Olá, seja bem-vindo ao canal. Dibic Safera posta foto tomando banho em cachoeira. Grásima Safera publicou uma foto nesta quinta-feira 22 para mostrar um passeio em meio à natureza. A atriz, de 40 anos de idade, foi até uma cachoeira, onde se refrescou usando um biquíni ou momento de lazer foi encaixado na agenda de gravações de Grazi. Ela vai estar em Travessia, próxima novela das 21 horas da Globo, que vai substituir Pantanal. Em conversa recente com quem, Grazi falou sobre o período solteira. Estou em um momento apaixonada por mim mesma. É a primeira vez que vivo isso. Está me fazendo bem, declarou. Gostou do vídeo? Deixe seu like. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.